A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Mais investimentos. Presidente Michel Temer inaugura a fábrica no Paraná e destaca parceria com a iniciativa privada. E o governo prepara mudanças nas regras de concessões para aumentar essa cooperação, movimentar a economia e gerar mais empregos. Polícia Federal prende acusados de desviar dinheiro da lei Rouanet, que incentiva a cultura. Cento e oitenta milhões de reais podem ter sido desviados. Publicada a lei que permite entrada de agentes de combate ao Aedes em casas abandonadas. Terça-feira, vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes. Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet. É só acessar www.ebc serviços sem o cedilha ponto com ponto BR barra a Voz do Brasil. Inaugurada hoje em Ortigueira no Paraná, mais uma fábrica de celulose da Clabin. A empresa é a maior produtora exportadora de papel do país e vai fornecer matéria-prima para a produção de fraldas e absorventes. O investimento foi de oito bilhões e quinhentos milhões de reais, quase metade, financiados pelo BNDES, gerando mil e quinhentos empregos. O presidente Michel Temer participou da inauguração e destacou o investimento em empresas brasileiras, que também significam geração de empregos. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose e matéria-prima do papel. A fábrica da Clabin, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a duzentos campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram gerados cerca de quarenta mil empregos diretos e indiretos. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de mil e quinhentos empregos diretos e indiretos, números que foram ressaltados pelo presidente em exercício, Michel Temer. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase doze milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses doze milhões um milhão e quinhentos mil, aliás, mil e quinhentos, perdão, mil e quinhentos empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Clabin e fora parte as quarenta mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de oito bilhões e quinhentos milhões de reais. Desse total, quarenta por cento foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de cem bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio, não vai comprometer a capacidade do banco em apoiar a iniciativa privada. Esses cem bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES, a presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso e como disse, reitero, ainda sobram lá quatrocentos bilhões, que é do Tesouro Público que está no BNDES. A nova fábrica dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A fábrica vai fornecer celulose para ser usada na fabricação de fraldas e absorventes, por exemplo, atendendo o mercado nacional. Reportagem Luana Karen. E durante a inauguração da fábrica, o presidente Michel Temer também falou do trabalho do novo governo para integrar ações com o Congresso Nacional e aprovar medidas importantes para a recuperação do país. Estou exercendo a presidência da república, então não é a figura do presidente que vale, mas sim a instituição presidência da república. E por isso que ao longo do tempo nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo, não é? Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma integração extraordinária entre o executivo e o Congresso Nacional. Temer falou ainda que o acordo fechado para o pagamento das dívidas dos estados com a União vai possibilitar que os valores sejam reinvestidos nos próprios estados, gerando empregos. Vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Acabei de registrar que aqui no Paraná a vantagem só neste ano é de quase 500 milhões de reais que serão reinvestidos no estado, portanto, gerando emprego. Isso vai acontecer em todo o país. E o presidente também voltou a falar que uma das condições para fechar o acordo é que os estados limitem o aumento dos gastos públicos, tomando como base a inflação do ano anterior. Temer afirmou que o acordo vai fazer parte da proposta já enviada ao Congresso. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, acertamos com os estados que também eles estados terão as mesmas limitações de gastos, aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional que limita os gastos públicos apenas a inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. E para gerar mais empregos, o governo quer garantir investimentos da iniciativa privada. Para isso, está estudando novas regras para concessões de rodovias, portos e aeroportos na área de infraestrutura. As mudanças devem ser anunciadas pelo governo até o dia 8 de julho. O anúncio foi feito hoje durante um seminário promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. As novas definições vão valer para todos os projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A ideia é facilitar as condições para os investidores, como explica o ministro dos transportes, portos e aeroportos, Maurício Quintela. Todos nós estamos imbuídos no tempo mais rápido possível apresentar para o Brasil um novo modelo de concessão, novas premissas nas concessões, em todos os modais de transporte, que obviamente criam um ambiente favorável a esses investimentos. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco, disse que as novas regras vão trazer transparência e segurança jurídica aos investidores. Para o ministro, com a confiança dos investidores, o governo vai reaquecer a economia e gerar empregos. A necessidade de se criar um ambiente de negócio em que haja confiança. Nós queremos promover a parceria entre o público e o privado para restabelecer os investimentos e com isso gerar os empregos que a sociedade brasileira precisa. O projeto de concessão de rodovias já deve começar este ano. É o trecho das BRs 364 e 365 entre Jataí em Goiás e Uberlândia em Minas Gerais. Para a realização das obras devem ser investidos pelo menos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha. Representantes do governo, de centrais sindicais, de empresas e indústrias se reuniram hoje mais uma vez para discutir a reforma da Previdência. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes. Boa noite, Paulo. O que foi discutido na reunião hoje? Boa noite, Ellen, Luciano, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Ellen, o governo estuda duas possibilidades para financiar a Previdência Social que, segundo cálculos do governo, deve fechar com um rombo de 136 bilhões de reais neste ano. Uma é mudar a lei que enquadra empresas na categoria de filantrópicas e passar a cobrar delas a contribuição para o sistema previdenciário. Pode render 11 bilhões de reais considerando os setores de saúde, assistência social e educação. A outra é vender prédios desativados do INSS no país que renderia um bilhão e meio de reais. Para o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, o governo precisa sanear a Previdência antes de propor mudanças. Nós só poderíamos discutir uma Previdência nova depois do governo ter feito aquela mistuição de casa, que é primeiro recuperar as dívidas, cobrar de quem não paga, cobrar de agronegócio, de filantrópico, acabar com a desoneração. A desoneração foi um mal feito pela Previdência e achamos que essa é a primeira etapa. Feito isso, nós vamos verificar o tamanho do buraco e o que precisa ser feito. Nós queremos uma Previdência nova para aqueles que nasceram a partir de 2001, porque significa acabar com todo e qualquer privilégio, desde os militares até os trabalhadores rurais. Então, portanto, uma nova Previdência para esse pessoal. Mas ainda existem questões sem consenso nas discussões entre governos, centrais sindicais e empregadores, como uma idade mínima para se aposentar e a desvinculação do reajuste do salário mínimo do piso pago a aposentados e pensionistas no país. Os assuntos vão ser discutidos no novo grupo de trabalho que foi criado, substituindo o atual. O grupo vai contar com o Diese, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, representando os trabalhadores e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, do lado dos empresários. Mônica Messenberg, diretora de Relações Institucionais da CNI, falou que a ideia do novo grupo é fechar propostas em consenso entre todos os participantes. Nós vamos conseguir sair, no meu ponto de vista, com uma proposta mais consensuada, que certamente vai poder ser encampada pelo governo, pelos trabalhadores e pelos empregadores. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a meta é garantir a sustentabilidade do sistema. O grande desafio é nós garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a garantia da Previdência Social. Esse é o desafio. No ritmo em que nós vamos indo, não terão. A primeira reunião do novo grupo de trabalho já está marcada para a semana que vem e durante o encontro de hoje, o governo anunciou que a primeira parcela do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas vai ser paga no dia vinte e três de agosto, a partir do dia vinte e de agosto. Ao vivo, Paulo LaSalle. Sete e onze. Trabalhar para reduzir a inflação. Mais uma vez o presidente do Banco Central falou desse compromisso e hoje afirmou que vai ser possível alcançar a meta no ano que vem. A projeção divulgada hoje pelo Banco Central mostra que a economia começa a dar sinais positivos e com isso também melhora outros indicadores. É um deles o PIB de dois mil e dezesseis que a soma dos bens e serviços que o país vai produzir até o final do ano. O Banco Central já trabalha com a projeção de uma inflação no centro da meta para o ano que vem. A previsão para dois mil e dezessete é que a inflação fique em quatro vírgula sete por cento, próxima dos quatro e meio por cento que é a meta definida. Essa projeção é de acordo com o chamado cenário de referência, ou seja, com taxa de juros e dólar nos atuais patamares. O presidente do Banco Central disse que as condições para atingir a meta de inflação estão sendo criadas. Ilan Goldfein destacou que têm sido feitos ajustes internos e que a economia começa a dar sinais de melhora. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar o risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então eu acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. A taxa de inflação dentro de níveis mais baixos contribui para manter o poder de compra da moeda e dos brasileiros. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirma que a instituição também trabalha para criar condições para reduzir a taxa básica de juros, que é uma das formas de combater a inflação. Estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não, mas que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Segundo o Banco Central, a inflação vem desacelerando, mas ainda assim, para este ano, a projeção é de 6,9%. O relatório do banco aponta ainda para uma retomada da atividade econômica e recuperação da confiança, o que, segundo diretor de política econômica da instituição, Altamir Lopes, já é percebido em vários setores da economia. Do ponto de vista empresarial, tanto serviços, indústria, mesmo a construção que vem de um período de muita dificuldade, também já apresenta sinais positivos de recuperação da confiança e assim também é o comércio. Isso também se observa em menor intensidade, mas também já se observa estabilização na confiança do consumidor, na confiança das famílias. O Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que o país produz para este ano. A projeção é de uma queda de 3,3%, menor do que os 3,5% previstos anteriormente para 2016. Reportagem João Pedro Neto. A Polícia Federal investiga desvios de verbas em contratos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. É a Operação Boca Livre que descobriu contratos superfaturados, projetos duplicados e prestação de serviços fictícios. Os desvios podem chegar a 180 milhões de reais. Segundo a polícia, as investigações mostraram que até uma festa de casamento de luxo foi paga com dinheiro liberado para custear uma apresentação pública de uma orquestra sinfônica. No primeiro dia da Operação Boca Livre, anunciada nesta terça-feira pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle pela Polícia Federal, foram executados 51 mandados, 14 de prisão temporária e 37 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A Lei Rouanet foi criada em 1991 para incentivar investimentos culturais e conta com três eixos que possibilitam a captação de recursos. O mais utilizado é o de incentivo fiscal, conhecido como mecenato. Por meio dele, empresas e pessoas físicas podem apoiar projetos culturais com doação ou patrocínio. E o valor é deduzido do imposto de renda. O Delegado Regional de Combate e Investigação ao Crime Organizado da Polícia Federal, Rodrigo de Campos Costa, explicou como eram feitas as fraudes nos projetos de incentivo. Esse grupo apresentava projetos junto ao Ministério da Cultura para captação de recursos junto à iniciativa privada. O grupo era autorizado a fazer a captação e procurava a iniciativa privada. Só que o que acontece, conforme as provas que foram produzidas ao longo da investigação, é que, na verdade, o objetivo da lei, em momento algum, foi atendido. Nós percebemos a realização de eventos privados e, sem cunho nenhum, da divulgação e da propagação da própria cultura, conforme previsto na Constituição Federal. O Ministério da Cultura, responsável por selecionar os projetos contemplados pela Lei Rouanet, afirmou em nota que apoia a operação e se coloca à disposição para contribuir com todas as iniciativas, no sentido de assegurar que a legislação seja efetivamente utilizada para o objetivo a que se destina, fomentar a produção cultural do país. Reportagem, Thaisa Dias. Proibir a entrada de agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti nas casas agora vai ser considerada uma ilegalidade. O objetivo? Acabar com o mosquito e prevenir as doenças que ele transmite, como a dengue, chikungunya e zika vírus. A lei vai permitir a entrada forçada em imóveis públicos ou particulares em três situações. Quando o local estiver com sinais visíveis de abandono, quando não for encontrado ninguém no imóvel depois de duas visitas devidamente comunicadas ou quando a pessoa se recusa a deixar o agente de saúde entrar. Para o gerente das atividades de controle de endemias do Distrito Federal, Petrônio da Silva Lopes, a nova lei vai contribuir com o trabalho de prevenção ao mosquito. Com essa questão de retornarmos para adentrar esses imóveis até então fechados, recusados, essa lei colabora muito para que as pessoas se sensibilizem e façam o que a gente é adentro de imóvel dele. Eu acho que vai ter uma funcionalidade melhor. Mesmo com o tempo seco e frio, profissionais da Vigilância Ambiental do Distrito Federal continuam a fazer ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a chefe de Vigilância Ambiental da região sul de Brasília, Michele Peçanha, encontrar focos de larvas do mosquito nesta época na capital federal é raro, mas os trabalhos se concentram na identificação de materiais que possam acumular água quando o período de chuva chegar. É importante a gente fazer agora uma manutenção dos depósitos, porque os ovos ficam vivos até 400 dias no ciclo. Então, se a gente tem depósito em potencial, logo que vier as chuvas, os ovos vão entrar em contato com a água e vão eclodir. Em 30 minutos em contato com a água, eles já eclodem. Então, a gente já tem uma nova infestação de mosquitos. Então, por isso a importância de prevenção. A lei começou a valer nesta terça-feira e traz outras medidas, como fazer atividades de limpeza de imóveis com a participação da comunidade aos sábados, realizar campanhas educativas de orientação às pessoas e visitas a imóveis públicos e privados para eliminar focos do mosquito. Reportagem, Ney Pereira. Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil. Faltam 38 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 71 dia dos Jogos Paralímpicos. Foi assinado hoje na capital paulista um protocolo entre o Ministério da Justiça e Cidadania e o Governo do Estado de São Paulo para definir o plano integrado de segurança dos Jogos Olímpicos. A cidade vai ser uma das sedes do torneio de futebol das Olimpíadas. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, destacou o trabalho conjunto para garantir a segurança do evento. O Brasil está totalmente preparado na questão de segurança pública, Rio de Janeiro e os demais estados, sobre a coordenação e apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal atuando, as secretarias de segurança pública dos estados em conjunto, a questão de segurança de soberania nacional, sob o comando das Forças Armadas, o Ministério de Defesa e a todo um preparo preventivo do Brasil em relação ao terrorismo, a atuação conjunta, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para que nós possamos ter os Jogos Olímpicos absolutamente tranquilos. Hoje a Tocha Olímpica passou por Paraguaçu, Paulista, Marília e Assis, em São Paulo. E de lá entrou pela primeira vez na região sul. Londrina, no Paraná, inicia o revezamento na região. Na cidade paranaense, um dos condutores será o ex-jogador de vôlei, Giba, que falou com a gente e contou um pouco da emoção de ganhar um ouro olímpico e representar o Brasil lá fora. Em Atenas, foi onde minha filha nasceu, a gente ganhou o ouro e eu fui o melhor jogador. Imagina a emoção que eu senti naquela hora lá. Então, realmente foi... é indescritível você ter essa emoção de você ganhar. Quando eu fechei a Olimpíada, eu não sabia para onde olhar, para onde correr. Foi ali que nasceu o Giba Neles. Foi o primeiro campeonato que o Galvão começou a falar Giba Neles e que hoje todo mundo pergunta para mim, cadê o bigode e é o Giba Neles. Então, eu acho que foram várias histórias numa Olimpíada só que vão marcar para o resto da minha vida. Então, e hoje poder estar contando isso, né? Imagina, olhando nos olhinhos dos atletas e saber a dificuldade que eles passaram, como é ficar longe de casa, como é sentir dor, como é treinar com dor, mas com o objetivo só de chegar no pódio e no pódio, no lugar mais alto do pódio olímpico. E atenção, amanhã o revezamento continua no Paraná e passa pelas cidades de Arapongas, Maringá, Campo Mourão e Cascavel. Uma adutora inaugurada hoje em Alagoas vai permitir que a água chegue a mais cidades da região do Alto Sertão do Estado. É que agora a água vai ser captada no canal do Sertão Alagoano e não mais diretamente do Rio São Francisco. Essa ação vai gerar uma economia com a diminuição dos custos operacionais, já que a distância é menor, beneficiando 130 mil pessoas de oito municípios, além de 40 povoados. O governo investiu quase 90 milhões de reais na obra. Durante a inauguração, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, falou do compromisso do governo de levar água às cidades brasileiras que sofrem com a seca e o projeto de integração do São Francisco é uma prioridade. É fundamental que possamos fazer que chegue água na torneira dos brasileiros desta região para o consumo humano, para o ensino individual, para garantir a sua produção. E obras como esta garantem a efetividade, garantem a funcionalidade desta que é, sem dúvida alguma, a conjunção e o conjunto do maior impacto de obras hídricas da história do Brasil. Estudantes de nível superior atendidos pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, ou o financiamento estudantil FIES, vai ter prioridade nas vagas de estágio na Administração Pública Federal. O Ministério do Planejamento publicou hoje as orientações para todos os órgãos sobre a contratação de estagiários. Segundo o Ministério, o quantitativo de estagiários nos órgãos deve corresponder a, no máximo, 20% da força de trabalho. E estão abertas até o dia 15 de julho as inscrições para capacitação em inglês para professores de institutos federais de educação e escolas técnicas vinculadas a universidades federais. O objetivo é fortalecer o domínio da língua e conhecer novas práticas pedagógicas. São 76 vagas para capacitação nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço caps.gov.br. Você ouviu hoje, na Voz do Brasil. Mais investimentos. Presidente Michel Temer inaugura no Paraná uma fábrica e destaca a parceria com a iniciativa privada. E o governo prepara mudanças nas regras de concessões para aumentar essa cooperação, movimentar a economia e gerar mais empregos. Polícia Federal prende acusados de desviar dinheiro da Lei Rouanet, que incentiva a cultura. 180 milhões de reais podem ter sido desviados. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.